A opção, ela tem o lado de usar, de desviar dinheiro público, mas ela também tem um outro lado que tem empresas que também corrompem agentes públicos, não é? Qual que é a proporção? É muito mais gente ou uma coisa é ligada com a outra? Como é que funciona isso? É uma coisa ligada com a outra, porque quando a empresa paga propina para o agente público para obter um contrato, ela não paga de graça. Ela paga para inflar o lucro dela. E quando ela infra o lucro, ela vai inflar o lucro e parte desse dinheiro vai de propina para o cara e parte vai para o bolso dela, não é? E do outro lado dos agentes públicos, parte do dinheiro vai para o bolso do cara, parte vai para o político, para os partidos e vai ser investido em campanha eleitoral. Sabe qual foi a grande sacada da Lava Jato? Foi ter feito um diagnóstico da grande corrupção brasileira. Ela fez um diagnóstico. A Lava Jato começou investigando um esquema de corrupção na Petrobras em que, de um lado, você tinha grandes empreiteiras que formavam um cartel para escolher quem ia ganhar os contratos e quanto ia receber por cada contrato. Elas maquiavam as propostas de modo a escolher quem ia ser vencedora. O lucro era inflado. Do outro lado, você tinha agentes públicos da Petrobras, diretores da Petrobras, que eram corrompidos e que permitiam o funcionamento daquele cartel com os preços inflados. E, entre os dois lados, você tinha lavadores de dinheiro profissionais, fazia o dinheiro sujo e chegava do outro lado parecendo dinheiro limpo. E aí vem uma questão. Por que esses diretores da Petrobras se corrompiam? Porque eles ganhavam mais de 100 mil dólares por mês. Impunidade, ganância, tudo isso desempenha um papel, mas aqui a resposta é mais simples. Eles se corrompiam porque se eles não se corrompessem, eles não estavam lá. Eles eram colocados por partidos e políticos que indicavam eles justamente para eles receberem dinheiro. Cara, e quando você entende isso, quando você entende isso, monarca, você entende também o mensalão. E você entende por que o Roberto Jefferson foi lá em cima e falou o esquema de indicações para arrecadar recursos vem desde sempre no Brasil. Você entende por que que delatores falaram que esse esqueminha vem desde sempre, vem desde décadas atrás e pessoas com larga experiência na política. E explicam que, na verdade, mensalão, lava-jato, são faces de um mesmo problema. E aí, quando você entende que o esquema era político-partidário, aí você consegue entender muito melhor o Brasil porque você entende que não existe razão para esse esquema estar só centrado na Petrobras. E você consegue entender muito mais fácil como que a lava-jato expandiu rapidinho para o Ministério do Planejamento, para a Eletrobras, para órgãos públicos estaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, para a Caixa Econômica Federal, BNDES... Mano, esse negócio está crescendo pra caralho, fudeu. Eles vão pegar todo mundo. Exato. Fudeu. Exato. Veja a colaboração do Debreche, uma empreiteira. E ela era cliente do sistema político-partidário corrupto. Ela não era o ator central. Uma empreiteira corrompeu 400... O que quer dizer como ela era cliente? É. O sistema político-partidário, ele era o comandante da corrupção. Eles colocavam diretores... Como é que é o esquema? Como é que é o mecanismo? Vamos definir aqui o mecanismo da macro-corrupção brasileira, tá? O mecanismo funciona assim. Muitos partidos e políticos desonestos colocam para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas a arrecadar propinas. Uma vez os cargos, essas pessoas vão vender contratos, vender licenças para empresas que pagam propinas em troca de lucros extraordinários. E uma parte do dinheiro vai para a campanha, uma parte do dinheiro vai para o bolso dos envolvidos. Então, esse é o esquema. Esse é o grande esquema. E quando você entende esse esquema, você entende que ele é um esquema político-partidário. E as empresas, elas são clientes desse esquema. Elas não são as comandantes, entendeu? Ela é como um cliente que chega lá no balcão do político, querendo fazer negócio, querendo ganhar dinheiro, e o cara diz, ó, aqui funciona assim. Se tornou sistêmico. Cada empreiteira que ganhava um contrato na Petrobras já sabia quanto tinha que pagar e para quem. Não precisava nem mais perguntar, nem mais montar o esquema. Já estava tudo acertado. Veja que só uma empresa, só uma empresa, o Debrecht, ela corrompeu pessoas em 12 países diferentes. 12 países. Lembra aquela ideia que o cara só sabe ganhar pagando propina? Cara, ela corrompia em 12 países. Onde ela estava, ela estava corrompendo. E ela lavou o dinheiro em 10 diferentes países. Então, para você... Até a próxima.